Mano, olha esse vídeo aqui que mostra simplesmente um tubarão dentro de um rio lá em Miami. Muita gente deve ficar maluco com isso aqui pensando, meu Deus, como assim tem tubarão em água doce? Mas por incrível que pareça, tubarões conseguem sim ficar em água doce. Mas não são todas as espécies que acabam tendo essa possibilidade de subir um rio ou simplesmente vontade, né? Mas o fato é que muitos tubarões acabam subindo rios sim, tanto para desovar quanto para conseguir encontrar alimentos. Principalmente o tubarão cabeça chata, que é um tubarão que tem praticamente no mundo inteiro. Essa espécie em si gosta de habitar bem ali na faixa do litoral, na faixa de areia. Por isso que até eles são muito envolvidos em ataques a pessoas, a seres humanos. E também gosta de habitar partes de manguezal. E geralmente essa parte de manguezal é onde um rio deságua no mar. Ou seja, ali já tem um encontro da água salgada com água doce. E por serem acostumados a habitar esse tipo de ecossistema que já tem uma mistura de águas, os tubarões cabeça chata acabam sendo muito resistentes à água doce e acabam também de vez em quando subindo os rios. E é por isso que em alguns lugares no mundo pode-se achar tubarões cabeça chata em água doce a quilômetros do mar. Ou seja, esses caras conseguem sim sobreviver nesse tipo de ecossistema tranquilamente por um período de tempo. É óbvio que não é o habitat natural deles. Geralmente eles não se estabelecem, mas eles costumam dar um rolê de vez em quando. O problema é que a água doce geralmente é muito mais turva do que a água salgada. Isso faz com que esses animais não consigam ter uma boa visibilidade nesse ecossistema. Isso pode fazer com que eles sejam mais perigosos ainda. Porque geralmente os tubarões não nos veem como alimento, não nos veem como presa. Porém, quando eles não sabem o que eles estão atacando, eles podem acabar dando mordidas exploratórias. E aí, meu amigo, depois de uma mordida exploratória, geralmente a pessoa já acaba tendo uma amputação. Mas relaxa que isso não acontece em todo lugar do mundo e em todos os rios. É apenas em alguns pontos específicos e ocasionalmente. Mas, como eu falei, não é incomum.